Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A campanha promovida pelo Conselho Nacional de Justiça faz parte da semana pela Paz em Casa. Tribunais de todo o país vão priorizar as audiências de casos que se referem à violência doméstica e ao feminicídio. Em Belo Horizonte, no primeiro tribunal do júri, também foram programados pelo menos cinco julgamentos até a próxima quinta-feira. São realizadas diversas, centenas, milhares de audiências de instrução e julgamento de processos relativos a violências praticados contra a vítima em contexto de violência doméstica e familiar, tais como lesão corporal leve, lesão corporal grave, ameaça, e sim buscando de fato uma maior punidade dos agressores. Só em Minas foram 433 casos de feminicídio registrados no ano passado. Uma violência que precisa ser denunciada, não só pela vítima. São necessárias também ações educativas para mudar essa cultura que existe dentro do nosso país de machista, de poder sobre a mulher, né? E também procurar denunciar. Denunciar é muito importante. Seja a própria vítima, seja qualquer pessoa que tenha notícia de que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica. Na carta destinada ao povo de Deus, o pontífice disse que o abuso sexual é uma ferida que nunca desaparece e classificou os abusos sexuais como atrocidades. O Papa Francisco pediu ajuda a todos os católicos para erradicar essa cultura da morte e usou duras palavras para comentar a posição do Vaticano sobre os recentes casos de abusos sexuais cometidos por padres na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na carta, o pontífice disse que a Igreja Católica negligenciou e abandonou as crianças. Na semana passada, um relatório da Suprema Corte da Pensilvânia revelou mais de mil casos de abusos sexuais contra crianças praticados por sacerdotes e acobertados por bispos. Na carta, o Papa Francisco disse que é preciso unir todos os esforços para impedir que essas situações aconteçam, sejam perpetuadas e acobertadas. Mais um dia de caos na segurança pública do Rio de Janeiro. Nesta madrugada, o Comando Conjunto da Intervenção deu início a uma grande operação no Complexo do Alemão, na Penha e em parte do Complexo da Maré, todos na Zona Norte da cidade. Foram utilizados mais de 4.200 militares das Forças Armadas e 70 policiais civis, com apoio de blindados e aeronaves. Em nota oficial, o gabinete confirma cinco mortes de civis e de um militar do Exército. Foram três conjuntos de favelas que amanheceram com tanques de guerra, com helicópteros atirando de cima para baixo, com caveirões, com policiais e o Exército invadindo as nossas ruas e as nossas casas. Além do medo, os moradores relatam diversas violações de direitos durante a operação, como casas sendo invadidas e celulares revistados sem mandado. Teve um morador aqui na Penha que foi preso porque os militares olharam o celular dele e viram que ele fazia parte de um chat, que é comum qualquer morador de favela participar, que é um chat de orientações, sabe? Nessa situação de conflito é importante você saber onde é que está tendo o tiro e onde é que não está tendo. Então os moradores criam esse chat para avisar, olha, vai para a rua tal, cuidado a rua tal. Os moradores e moradoras estão sendo obrigados a abrir seus celulares e mostrar quais as mensagens que você está enviando para o seu familiar, quais grupos você pertence, quais as fotos estão nos seus celulares, abrir seu Facebook, abrir suas redes sociais, abrir o seu e-mail. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com